Música Nossa, ela é bonita mesmo Aham Ah, foi mal Você não consegue pular cerca ou algo do tipo? Pena que eu não posso sair daqui Tem câmeras, eu acho Ahn Ok Vamos sentir sua falta Eu tô sentindo muita falta de vocês Ok, então a gente se vê por aí Não tem problema Um dia eu vou voltar pra lá Tchau 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 dois Tchau Tchauzinho Tchau Lobo Negro Tchau Gostei dela Ela é bem simpática mesmo Que nem você disse Que nem você disse Você gosta bastante dela, não gosta? É Por enquanto só com uma amiga Quer dizer, melhor amiga Entendeu E desde quando você se conhece? Desde pequenininho Ela sempre apoiou minha família Ela sempre apoiou minha família Entendi Ok, então Já vi que vai ter uma treta Por que você gosta do lobo negro e lobo negro e lobo negro e loba branca também gosta E eu sei quando você odeia perder aquilo que você quer Odeio mesmo Mas o que eu faço? Sei lá, moça Pra ele Que você gosta dele Você é doido Eu não Então subiram Deixeira